Iago, vamos lá que já tá gravando. Que senhora, que senhora gordinha. Você comou no bolso? Comou no bolso. Foi. Tá gravando já? Já tá gravando. Vamos lá, hein, galera. 3, 2, 1. Fala, galera! Nós somos do... Desde o Brasil! E tá vindo um remix... Que isso? E tá vindo um remix de afro pra vocês. Top! Quero ver todo mundo dançando. Me marca, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal. Beijo! É nóis! Uou! Por que tem que gritar, assim? Eu não sei por que eu grito. É minha, é o meu jeito! Eu não sei por que eu grito. É minha, é o meu jeito. É minha, é o meu jeito. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Por abusadora, 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 abusadora. Por abusadora, por abusadora, abusadora, por abusadora, abusadora, abusadora. A mí me gusta cuando tú sacude esa chapa de arriba para abajo majando papa. Me gusta ver comer con tu rapa, tú te comas de la zurrapa tranquila. Que llego Superman sin capa, en esta vuelta tú no te me capas. Tú y yo solo nos vamos pa casa y no es pa' que me saque capa. Ven, sacude la chapa, 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 chapa. Mueve-la, sacude-la, tombe-la. On m'a dit laisse, c'est pas pour toi, la musique c'est pour ce qu'il faut, pour alinsac. Isso foi difícil, eu acho que eu Tem gente que estão prontos a tudo para se tornar pronta Mas é que eu não sei o que você está, eu? Jamais, jamais, jamais Eu estou indo até o bolo Du caminho, caminho, caminho Agora eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá E você quer ter minha posição? Não, eu estou já pronta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri